Agora imagina comigo uma pizza de hambúrguer, um milho gourmet servido no copo e um croissant que vira casquinha de sorvete. Quem aí já ouviu falar de alguma dessas combinações, hein? Em Santos, no litoral de São Paulo, elas fazem muito sucesso. E o Comendo por Aí foi até lá provar essas delícias. Onde tem praia, tem comida boa, né não? Então, como estamos assim de frente pra esse marzão todo, você deve imaginar frutos do mar, certo? Não, você tá errado. E esse milho todo diferentão aqui, hein? Um pouquinho de massa de bacon. Ai, 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 ai. Pizza de hambúrguer? Será que fica bom isso? Vou deixar um bonitão aqui no meio, ó. Assim, não é não? Fechou. Pro pessoal entender do que se trata. E pra fechar o cardápio, um croissant sorvete. É. Já ouviu falar nisso? Não? Então, se segura aí no sofazão, porque o Comendo por Aí tá uma coisa de louco hoje. Você tá de brincadeira. Presta atenção, gente. Olha. Nossa equipe viajou pra comer um trem bom, viu? Mas é pizza, mas é pizza com hambúrguer. Mas é pizza ou é hambúrguer? É ou não é? Não sabemos. E pra finalizar, uma sobremesa que é um sorvete com a casquinha, que não é de biju. É uma casquinha de um croissant. Mas croissant é casquinha? Pois é. Já que a gente tá no dia do é, mas não é, a gente tá na praia. Mas como a gente tá trabalhando, então não é praia. E fim de papo. Opa, 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 opa. Puxa, voltou. Achei uma coisa que eu tava procurando. Tudo bem? Tava procurando uma entradinha especial aqui, né? Praia no lugar gostoso e tal. O que é isso aqui que você tá aprontando? Isso aí é o chamado milho no copo. Milho no copo? Isso. É uma releitura que a gente fez sobre uma especiaria que a gente, que se encontra muito aqui na praia, né? Ah, quase ninguém gosta de milho, né? Milho na manteiga ainda? Isso. Então, quer dizer que gourmetizaram o milho de praia. Será? Aí, como é que você faz? Primeira camada de milho. Milho já puxado da manteiga. Isso. Aí a gente vem com um pouquinho de fraco. É, caprichado, porque o bacon faz bem, né? O processo do bacon. Olha que beleza. E aí já vem o requeijão cremoso, ó. Eita! Aí a gente vem com mais milho. Barota de bacon. Pimenta biquinho. Bora ver se esse milho é bom mesmo. Vem pro papai. Jibá, vou ter que fazer esse sacrifício aqui. Vamos lá. É que eu falo às vezes pras pessoas assim. Ah, é simples. É essa simplicidade que dá sabor pro prato. É bem gostoso. Bem bom. Obrigado, obrigada. Agora eu vou pra uma outra coisa. Eu não sei o que vocês conhecem, mas enfim. Já tentou misturar pizza com sanduíche? Pois é. É escadaria danada. Mas tudo bem, já tô gastando energia antes mesmo de comer a pizza. Mas também disse que é uma troglodita de uma pizza. Mas não, vou conferir. Agora da nossa fase é ou não é. É pizza ou é hambúrguer? Fala pra mim. É os dois. É os dois. Essa massa é diferente, gente. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É uma massa que não é pizza de pizza, né? Não. Como é que é o esquema dela? Ela é uma massa que é 70% hidratada. Então ela tem um tempo de maturação diferente. A carne de hambúrguer é toda especial. Tal do ângulo, sabe? Primeiro, os hambúrgueres ganham um banho de calor nessa esteira. E daí pra frente, é com a gente. Então eu vou na sua dica aí. Vamos lá. O molhinho. Espalha bastante. Espera aí. Embuí por toda a pizza. A base feita. Agora a gente vai com o clássico, que é a mussarela. Mussarela tem que ser no caprichado. Agora a gente começa um pouco diferenciado indo pro hambúrguer. Vou deixar um bonitão aqui no meio, ó. Assim, não é não? Fechou. Pro pessoal entender do que se trata. E o resto a gente vai debulhando, é isso? Isso. Pode triturar bastante. E agora a gente vem com a cebolinha roxa. Pra quem gosta, a gente sempre utiliza a cebola roxa. Cebola roxa, gente, é uma cebola extremamente saborosa. Agora, pra finalizar, a gente vem com o cheddar. Aí sim. Vamos meter um requeijão cremoso nela? Vamos. Victor, esse brutamonte aqui? Isso. Agora vamos pro forno? Tá pesado, hein? Vamos? Vamos. Tá bonito, agora é contigo. Vamos lá. Bora comer? Bora comer aqui? Bora, pra parte boa? A parte mais difícil é sempre a minha. Pizza tem que comer assim, ó. E aí, produção? Cadê a marmita? Você sabe que quando a gente gosta muito, a gente passa pra onde? Pra marmita. Pra marmitinha. Passa. Chegou. Só isso aqui? Aí não dá. Não, mas isso aqui... Vocês me deram uma marmitinha, produção? É sacanagem, não dá. Minha diretora? O que que é isso? Eu vou passar pra marmita. Será que cabe esse pedacinho aqui? Vai que o pedacinho cabe. Hora da sobremesa. Aquele sorvete com a casquinha que não é bem casquinha. Mas antes, tem outros quitutes pelo caminho? Como eu não sou bobo nem nada... Olha esse bolo. Olha esse quindim. Olha esse cheesecake. Olha isso aqui, gente. Esse daqui também é um vim são com croissants. São dois croissants. Doces que a gente faz. Esse aqui com amêndoas. E esse aqui é uma novidade. Diz que tá viralizando. Tá viralizando agora. Alguns lugares chamam de croquis, mas nós chamamos de croquisã croquis. Que é a mistura de croissants com cookie. Mas você chamou de croquisã. Cookissã. Vai dar um nome diferente. Gente, presta atenção nisso aqui. Olha. E um mais já clássico até, que vamos provar também, que é o de amêndoa. É isso aqui? De amêndoa? É. Gente do céu. Ainda tem a sobremesa principal. Vambora pro croissants sorvete. Como é que surge essa ideia? Parte assim, eu comecei a fazer o croissants e fui vendo a aceitação da galera por aqui. E o croissants se mostrou um produto muito versátil, muito legal. E aí eu pensei, poxa, por que que a gente... Ele já parece, né? O formato dele triangular, já lembra uma casquinha de sorvete. Já lembra. Falei, é só cortar a tampa e virar uma casquinha de sorvete. Vamos lá, então, mostrar como é que faz esse... Vamos pegar a casquinha de sorvete. Olha só. O croissant. É, a casquinha de sorvete, olha. Trocantinho. A gente corta aqui. Aí. Abrimos bem. Não, deixa eu abrir com a mão mesmo. E... Aí você dá. Aí você dá. Colocar um pouquinho de compota de frutas vermelhas, que pra mim é a melhor combinação que existe. Croissant com frutas vermelhas. Eu concordo com você. Então vamos pegar o sorvete. Olha. Olha lá. Olha lá. Pra finalizar, só pra dar uma crocânciazinha a mais, coloca uma farofinha. Que que é isso? Você tá de brincadeira. Presta atenção, gente. Vamos. O sorvete é uma delícia também, né? Tá com pressa? Eu não tô, não. Espera aí. Tá pesado aí? Olha. Será que eu tenho que terminar tudo pra ter uma ideia? Isso é bom? Sim. Porque vai que no final fica ruim, né? Eu não costumo fazer isso, mas eu tô terminando o serviço. Terminei o serviço. No fim das contas, aqui em Santos, eu não entrei no mar, mas comi como uma baleia. Então, você pode fazer isso, percebe isso. E aí, eu eu acho que está pesado.